A saudade doeu Meu coração doeu, 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 doeu Pelo seu amor O seu amor foi sonho acordando em minha vida Por isso eu suponho que a sua despedida É coisa passageira, você vai voltar pra mim E de qualquer maneira vai me amar até o fim E de qualquer maneira vai me amar até o fim Aguenta, coração! A saudade doeu, 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 doeu Ai, ai, quase me matou Matou, matou, matou Meu coração doeu, 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 doeu Ai, ai, pelo seu amor O pranto do meu rosto não é só por fim de membro Você me deu desgosto, me deixou no sofrimento O seu amor foi laço que laçou meu coração Não sei mais o que faço pra esquecer tua ingratidão Não sei mais o que faço pra esquecer tua ingratidão A saudade doeu, 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 doeu Ai, ai, quase me matou Matou, 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 matou Meu coração doeu, 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 doeu Ai, ai, pelo seu amor Música 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 Música